Cara, presta atenção nessa jogada que eu fiz ainda há pouco Não ganhamos, não foi por minha burrice Eu não fui tão burra nessa jogada não, acredito eu As cartas só aparecendo Deu defeat Só morri uma vez Morri de bobeira pra salvar o time E o time não colaborou, cara De primeira Eu não sei se é a proficiência dele que está em nove Tô quase completando dez Pra dar esse ataque com um dano só Rapaz Já liberou o movimento pra mim agora Então tô com o dano em movimento Aí E olha a galera se movimentando no mapa Quase que eu pensei que ia morrer agora Eu pensei que ia morrer agora Rapaz, tô com o foco Sonzinho básico de um jogo aí Que eu nem sei qual é Tem que jogar isso, não é maneiro Tem que jogar isso, não é maneiro Vou fazer no jungle Indo pra minha lane E de vez em quando indo pra lane dos outros ajudar os outros Olha o que que esses fanacas fizeram Ai que cateado Eu não sei se vai dar pra ir mostrar até o final Assim até onde pude, ó Desmontei Olha só ele querendo morrer de novo, ó Ai droga, entrou um comercial Tô querendo editar o vídeo, não Tô querendo fazer direto Pra mostrar a idiotice Desse time Farmar, farmei Pra caramba Mas eu sei que vê a pontuação E a morte desse povo Matei ele de novo, ó Ai meu Deus Foi, eu morri pela minha ganância E o jogo foi perdido pela burrice da equipe De lá Na derrelaio aqui, ó Sozinho E por incrível que pareça Eu tô conseguindo matar Esses moços da jungle aí Rapidamente Levava um tempão pra matar Lá vai eu de novo pra minha lane Segurando a barra Bom, a maioria aqui Todo mundo morreu Só ficou eu E mais dois aqui Que eu não sei guardar nome de herói nenhum Primeiro, segundo e terceiro aqui, ó Da minha equipe Azul aqui, ó Ui, fui, fui Tá bem eles em cima de mim Quase que morri nessa também Dezesseis a sete Três, zero, zero E não consegui MVP Vamos fazer mais uma Gamble novamente Viu como é que foi rápido Olha a besteira que eu quase faço Quase que eu faço uma besteira Me jogo pros braços do inimigo E é só derrubando Só derrubando Your team has destroyed a turret Execute it Agora quem ficou sem morrer Fui eu Olha lá, ó Eu aqui no terceiro aqui, ó 3, 0, 0 21 a 7 21 a 7 Olha a torre deles Olha a nossa E eu subindo, subindo, subindo e subindo Quase que eu morro novamente Os caras veem que vem danado pra trás da gente Os caras veem que vem danado pra trás da gente Então nem aí, ó Olha lá, olha lá, olha lá Eu quase vacilei nessa de novo 9 minutos de jogo 9 minutos de jogo 9 e 36 Eu não morria 21 a 7 Chance de ganhar? Sim Sim, totalmente Vamos lá Enquanto o pessoal tá embolado ali Olha o que que eu tô fazendo Aí eles conseguem matar todo mundo Eu acho que agora é que vai a minha ganância Eu achei que conseguiria Eu achei que conseguiria Me escondi Essa parte que eu achei engraçada Eu me escondi Aí vem mais um comercial Só pra atrapalhar Aqui Vamos pular Rolei Essa parte que eu achei engraçada Eu não Dessa vez a muita me escondeu Dessa vez a muita me escondeu Como ele tava batendo Sem saber que eu estava ali Eu tive que aparecer pra ele Lá vem ele Como um babaca Pra morrer, né? E olha só As nossas torres Todas de pé 2, 4, 6, 7 torres Tudo de pé Quantas faltam lá em cima Na vermelha? Pois é, né? E olha só Novamente fiquei escondido e deixei ali. Vou sair de perto porque de repente alguém poderia ter me encontrado ali, não sei. Aí é nessa que eu aproveito. Eu não sei se é meu time que estava jogando ruim, se é o time vermelho que estava jogando ruim, porque ninguém veio em cima de mim. Olha só onde eles estão. Aí quer dizer, eles estão avançando. E o meu time, olha só onde eles estão. Agora me diz, quem é que está certo e quem é que está errado nessa história, gente? Aí que foi a minha ganância. Aí que foi a minha ganância. Eu não sei. Viu que bugou? Eu morri e botei. Aí que bugou. Nesse que eu estou aqui, olha lá, o time avançou. Pronto. E aí termina tudo. Defite. É aí, galera. É aí, galera.